Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada. Galerinha aqui hoje ó, atualização do Domingão no nosso amado e cheiroso modo MyClub e já temos logo de cara aqui o aviso sobre jogador em destaque do dia 6 do 5, no caso atualização do dia 6 do 5. Não há planos para lançar empresários especiais que contratam jogadores em destaque durante o período. Então, no dia 6 do 5, nessa quinta só vão vir jogadores icons, tá? O que era pouco, vai ser menos ainda. Agora vão ser apenas icons essa semana, beleza? Aqui uns vários eventos Next Day empolgantes, como sempre estão planejados, né? Pra essa semana. Empolgantes, dá até dó de ler isso. Mas, olha lá ó, novos jogadores na loja eFootballPoints, né? Um jogador da Juventus e um do Manchester United, tá? Que nós já adiantamos qual vai ser, que é o Delete e o Grand Old, mas já vamos mostrar aqui pra ter certeza. Se você quiser ver eles no level máximo, só você assistir o vídeo anterior aí do canal ou então o vídeo que eu vou deixar lá no card final, beleza? Aqui ó, eFootballOpen, pra quem joga aí ó. Seleia isso aqui, mas é mesmo, sempre a mesma coisa, tá? Pra galera que tá jogando. Nenhuma novidade sobre eFootballOpen. E isso aqui, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? Pra vocês ganharem 300 eFootballPoints. Na votação, eu sempre faço. Tá? É, 300 eFootballPoints aí. Pra tu acertar aí o vencedor entre Juventus e Manchester United. Então galera, vamos aqui logo de cara, olhando aqui a loja eFootballPoints, né? Mostrar pra vocês aí os dois novos jogadores, ó. Delete, que pega 98 de overall, e Grand Old, se eu não me engano, pega 97. Lembrando, quiser ver eles no level máximo, só assistir o vídeo que vai tá lá no card final desse vídeo. Agora nós vamos aqui, ó, pras Copas do Desafio Online e Offline. Começando pelas Offline. Temos aqui a European Club Challenge. Vença sua partida, você ganha 6 preparadores de experiência de 4 mil. Aí dois dias depois libera essa daqui. Você vencendo sua partida, mais 6 preparadores de experiência de 4 mil. Aí dois dias depois libera essa aqui também. Você vencendo sua partida, você ganha mais 6 preparadores de experiência de 4 mil. E temos aqui duas Copinhas Legends, né? Você vencendo as Copinhas aqui, jogou essa aqui, venceu no modo lenda. Você ganha um empresário que só contrata jogadores Legends. Tem essa aqui também, é na partida profissional. Você vencendo, você ganha um empresário de Legends também. Então mais dois Legends gratuitos aí pra gente. Aí nas Copas Online aqui, nós temos nada mais e nada menos que a Copinha de time até 2.999 de força. Você vencendo, você ganha 10 preparadores de habilidade. Tem a Copinha aqui de time até 3.999 de força. Você vencendo, você ganha 10 preparadores de posição. Temos aqui time até 4.000 ou mais de força. Você vencendo, você ganha 10 preparadores de habilidade. Tá? E temos aqui a Copinha Pelés do Pés. Você vencendo 3 partidas seguidas, você ganha 3 empresários bolas pretas. 3 empresários que só contratam bolas pretas. Beleza? Agora vamos aqui confirmar, né? Os jogadores aqui dos Clube Select. Primeiramente a caixa box continua a mesma coisa, né? Aquela caixa box de lendas. Tá? Aí como vocês podem ver, é a mesma de semana passada. Continua ela. Ok? E agora as Clube Selection dessa semana, como nós já tínhamos adiantado no vídeo passado. Clube Selection das Juventus aí, ó. 100% bola preta. Mais uma vez Juventus, né? São esses jogadores. Tá? Temos aqui também Clube Selection do Manchester United. 100% bola preta também. Só. Temos aqui também Clube Selection do Manchester City. 100% bola preta. São esses jogadores. E temos aqui o Clube Selection do PSG. 100% bola preta. Que vai ser aqui que nós vamos fazer os 3 packs. Tá, galera? Lembrando, quiser ver todos esses jogadores dos Clube Selection também no level máximo. Só assistir o vídeo que vai estar lá no card no final desse vídeo. Beleza? Vamos lá fazer nossos 3 packs aqui no PSG. Então, galera. Vamos lá pro primeiro pack aqui do PSG. Lembrando que nós queremos o Neymar. É o único que nos interessa. Esse aqui, junto com o Neymar que veio da UEFA Champions League aí especial. São os dois melhores Neymar que já vieram. Então, vamos ver se a gente consegue logo o Neymar. Logo de cara. Vamos, Neymarzão. Vamos, monstro. Quero nem ver, mano. Lá, mitada, tem nome ou não tem? Veio o brabo ou não veio? Keylor Navas é o nome dele. Tem luva, papai. Tem luva. Então, vamos lá pro segundo pack. No primeiro já demos azar, né, mano? Vamos lá pro segundo pack. Vem que vem, Neymarzão da massa. Vem que vem, meu garoto. Vem que vem, monstro. É agora. Adulto Neymar. Vem, adulto. Vai, mano. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Liga francesa, é claro. Neymarzão, mano. Kimpembe, mano. Ótimo zagueiro também. Kimpembe é o nome dele. Tá difícil, galera. Tá difícil, hein. Então, galera. Último pack aqui. Não vou mentir que eu tô sem esperança, hein, mano. Tô sem esperança de ver o menino Ney. Mas vai que vem, mano. Vamos lá, mano. A mitada vai ser agora, mano. A mitada vai ser agora, mano. Fala pra mim que foi mitada, galera. Fala pra mim que é mitada, dar braba. É mitada ou não é? Um. Dois. Três. Embapé da massa é o nome dele. Infelizmente, pra mim, não me serve. Porque eu já tenho o Embapé 101 de overall, mano. Mas foi uma mitada, né? Pena que não vai me servir. Trocaria pelo Neymar. Mas. Então, galera. Esse foi o nosso vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí quem vocês contrataram nesses packs. Se for possível, também deixe seu like maroto aí, mano. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem do like. Já deixou seu like, mano? Muito obrigado pelo like. Se for possível, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais, que nos ajuda muitasso, mano. E, claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo de canal, gostar do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Lembrando a vocês também, ó. O Konami já tinha divulgado aí que os próximos Iconic Moments que vão vir é do Manchester United. Vai ser o Forlan, o Cole e o York, tá? Na quinta-feira. Tranquilo? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri